E o tio chegou chegando novamente pra falar da luta entre dois lutadores com nível de jiu-jitsu absurdo, hein, minha gente? Entre eles, sim, Paul Craig, que tá descendo de categoria, versus o nosso brazuca André Sergipano, minha gente, quem será que vai ganhar essa luta? Hã? Vamos fazer análise de palpite junto? Então, se guarda nóis! Então, vamos começar a falar dele, minha gente, o escocês Paul Craig, de acho ele que tem 35 anos de idade. Paul Craig, que tem um cartel de 16 vitórias, 6 derrotas e 1 empate, minha gente. Das últimas 5 lutas de Paul Craig no UFC, são 3 vitórias e 2 derrotas, minha gente. Em sua última luta, ele foi derrotado por ele, Johnny Walker, por nocaute no UFC Rio, que aconteceu em janeiro de 2023 agora. Ele que vem de 2 derrotas consecutivas, Paul Craig que tá descendo de categoria, lutava no meio pesado e agora vai lutar no peso médio do UFC. Vamos ver como é que ele vai estrear com o nosso brasileiro André Sergipano, hein, minha gente? Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, minha gente. Sim, o escocês Paul Craig, de acho bom. Paul Craig, que é um guardeiro de mão cheia, tem um jiu-jitsu afiadíssimo. Quando eu falo que ele é um guardeiro de mão cheia, minha gente, é porque ele gosta de jogar ali de costas pro chão. Ele não se importa muito, porque ele tem um triângulo, que é o golpe assinatura dele muito forte, fazendo a transição ali pro armlock muitas vezes. É um lutador ali que tem ataques também no tornozelo, chave de joelho reto. Olha, realmente tem um arsenal ali de finalizações o Paul Craig. Ele que tá descendo da categoria meio pesado pro peso médio. Tem uma trocação briga de boteco. Falta muita coisa ali na trocação do Paul Craig, que é, ó, sincero e honestamente, é qualquer coisa a trocação do Paul Craig. Porém, bate duro, bate seco quando joga os mata-cobras, mas é lento e se abre completamente. Tanto quando vai agredir, quando é agredido. Tem uma guarda extremamente vazada e quando vai agredir, se abre todo pra jogar um gol. Mas tem um jiu-jitsu afiadíssimo. Olha, acho essa luta muito bem casada, viu? Entre o nosso sergipano contra o Paul Craig. Porque os dois tem um jiu-jitsu excelente e não tem uma trocação tão boa assim. Mas vamos ver, esse é o Paul Craig, tecnicamente, minha gente, caminhos da vitória pra ele. Paul Craig, acho bom que o Paul Craig vai ter que trabalhar ali, fechadinho. Usar muitos chutes pra cima do nosso sergipano. Muitos ponteiros, chutes frontais, lambidinhas ali na perna. Se movimentar, jogar golpes retos e ficar bem fechadinho. Não se abrir do jeito que ele vinha fazendo em suas últimas lutas. Enfim, jogar muitos jabs, circular, muitos chutes. Já que ele é um lutador mais forte, né? Desceu de categoria, normalmente bate mais pesado. Então é isso. Pra trabalhar o quê? O grappling na aproximação ali. Porque o sergipano é mais agressivo do que o Paul Craig. Então, esperar o sergipano entrar ali. Tentar até derrubá-lo. Fazer uma transição ali. Conseguir uma queda de judô. Porque o Paul Craig também tem algumas quedas de judô muito bonitas e precisas. Então, tentar quedar ali o sergipano. Trabalhar o grande empalde agressivo e violento. Pra tentar fazer igual o Brandon Allen fez com o sergipano. Pegar as costas e finalizar. Missão muito difícil para o Paul Craig. Porém, ele tem talento e recursos pra isso. Esse é o caminho da vitória pra ele sim. Paul Craig, minha gente. Agora vamos falar dele, minha gente. O nosso brasileiro André Muniz. O sergipano, minha gente. Ele que tem 33 anos de idade. André sergipano que tem um cartel de 23 vitórias e 5 derrotas. André sergipano que vinha numa sequência de 5 lutas e 5 vitórias seguidas no UFC, minha gente. Até bater de frente com ele. Brandon Allen, sim. E ele foi finalizado por Brandon Allen em fevereiro de 2023 agora, minha gente. Vamos ver como que ele vai voltar aí contra o Paul Craig. Luta bem casada, hein, minha gente. Dois lutadores com excelentíssimo nível de jiu-jitsu. Vamos ver, minha gente. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, minha gente. Sim, André sergipano. O deacho bom sergipano que é um lutador ali como o Paul Craig, que tem um jiu-jitsu afiadíssimo. E também é um ótimo guardeiro, gosta de jogar por baixo ali na guarda pra atacar o quê? O braço, o armlock, que é o seu golpe ali, a assinatura, a sua finalização, a assinatura. É um lutador ali que precisa, sim, lapidar a sua trocação. É um lutador ali que tem muitas brechas na trocação. Tá com o jogo manjado, seus adversários já sabem o que ele vai fazer, que é derrubar, trabalhar ali o Grandampalde, judiar bastante e tentar pegar uma finalização. Então vai ter que, sim, lapidar a sua trocação, trabalhar ali o seu boxe, o seu Muay Thai, pra trazer mais perguntas para os seus adversários, entendeu? Pra não ser tão previsível ali, principalmente no MMA, que evoluiu bastante como hoje em dia, minha gente. Então ele vai ter que trabalhar muita trocação pra ir mesclando. E aí sim, havendo brecha, derrubar os seus adversários e fazer o que faz muito bem feito, que é usar o seu jiu-jitsu. Tem ali o jiu-jitsu excelente, variações de finalizações, trabalha muito bem ali o jiu-jitsu, bem justo, não perde muitas posições ali quando consegue derrubar os seus adversários. Esse é o André Sergipano, minha gente, tecnicamente. Caminhos da vitória pra ele, André Sergipano. Eu achei que era bom, Sergipano. Vai ter que entrar ali, fechadinho, usar ali muitos jabs também pra cima do Paul Craig. Chutes ali na linha de cintura, porque o Craig não aguenta muito ali golpes na linha de cintura. Ele entrega o pagode. Então o nosso Sergipano vai ter que ser inteligente, trabalhar jab, gancho na linha de cintura. Trabalhar ali low kick na perna e no corpo, pra ir minando ali a linha de cintura, que é um lado vulnerável do Paul Craig, fazendo com que o Paul Craig ali fique preocupado com a linha de cintura. E aí sim, fintar o jab e soltar um cruzado por cima. Ou chutar ali embaixo, né? Chute ali na linha de cintura e já meter um chute por cima na cabeça do Paul Craig, tentando nocautear o Paul Craig. E tentando até também, depois de bater, judiar bastante do corpo do Craig ali, da linha de cintura, tentar derrubar o Craig com aquele seu jiu-jitsu justo, bater, machucar, agredir bastante do granda pauta e tentar pegar na finalização que realmente o seu jiu-jitsu é de altíssimo nível. Esse é o caminho da vitória pra ele, minha gente. André Sergipano de Archo. Quem vai ganhar? Quem tem certeza pra te dizer? Quem? 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 André Sergipano vai ganhar do Paul Craig? Como? Como? Por pontos? Porque eu... Pró... Quer dizer? Ah! Então é isso, minha gente. O tio quer pedir pra vocês, mais uma vez, que curtem o canal do tio pra assistirem o vídeo até o final. Não adianta assistir só um recorte do vídeo para o YouTube. Isso não é relevante. O vídeo não é importante. Então ele não recomenda pras outras pessoas e o canal do tio não cresce. E o canal do tio não crescendo, minha gente, desanima e desanima demais. Porque a gente para tudo que tá fazendo. Dá um trabalho danado pra estudar as lutas, pra gravar, editar, thumbnail, enfim. É muito trampo e eu tô vendo aí que realmente estão só assistindo um recorte de quem eu acho que vai ganhar e o vídeo realmente não tá sendo relevante pro YouTube. Então, se a taxa de visualização de retenção ali de tempo não melhorar, o tio vai parar com o canal, infelizmente. Conto com vocês que adoram o meu canal. Ajudem o canal do tio a crescer, minha gente. É nóis! Fui!